Galera, gerador eólico no motorhome, você já tinha visto algo parecido? É isso daqui ó, vou mostrar para vocês agora como funciona, o que gera de energia, para você ter uma noção se vale a pena ou não, bora lá? Galera, seguinte ó, um gerador eólico, ali é um rotor ó, como se fosse um alternador e com a força do vento vai gerando energia 100% limpa Então galera, seguinte, eu sempre vi imagens no Facebook e no Instagram desse gerador eólico no motorhome, mas nunca soube a respeito E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa que criou isso daí né, que colocou no motorhome, o Martins E eu vou bater um papo com ele agora, para vocês entenderem melhor como que funciona E aí Martins, tudo bem? E aí, tudo bem? Como é que está o pessoal hein? Está tudo em paz? Tranquilo Você é do Instagram? Estradeiro Sem Juízo 2 Estradeiro Sem Juízo 2, então segue eles lá que ele mostra também mais detalhes a respeito dessa façanha dele Que foi colocar um gerador eólico em cima do motorhome Conta mais para a gente aí como que funciona, tem controlador, não tem, quanto que gera? A ideia do gerador eólico é que a gente queria ir para o Mercosul né E aí então, como lá a caloria do sol é mais baixa A gente ficou preocupado em manter a carga da bateria né Então eu comecei a analisar o que poderia fazer e aí pensei no gerador eólico Que é uma opção 24 horas né, no caso de carga Em lugares de vento, geralmente é beira mar Sempre vai manter, ajudar a manter a bateria E aí ele tem aqui um controlador de carga aqui ó Porque ele é trifásico né Ele vem lá de cima com três, três fontes de energia E aí descarrega na bateria, positivo e negativo direto na bateria Bem fácil a ligação, não é difícil Cada fase dessa aqui gera em torno de 18 watts E aí ela reduz, além dela de descer ela passa para AC né Que aí ela controla mais ou menos a carga da bateria Que é em torno de 14,4 mais ou menos essa tensão que ali controla E quando você está circulando, rodando, ele está rodando, está gerando energia também Está gerando energia também, aí eu tenho a opção do gerador eólico Tem a opção da placa né Sim E tem a opção do alternador também que também carrega a bateria E aí quando ele chega em uma determinada velocidade que é excessiva Aí ele trava Ele para de rodar É, não ele não para de rodar, ele para de mandar energia Para de girar, entendi É, entendeu? É como esse gerador eólico grande que temos aí no litoral Ele roda em uma velocidade X Não deixa ultrapassar aquela vez, pode ir a 100, 120 Ele mantém sempre aquela velocidade Passou disso Passou disso ele Para de girar Não, ele não para de girar, ele para de mandar energia Entendi, mas isso daí é um sistema de segurança, é isso? É, sistema de segurança do que já vem no sistema né Legal, e quanto você tem de bateria? Agora eu tenho 600 de bateria 600 ampere de bateria 450, uma e outra de 150 Legal E ele mantém legal agora, por exemplo, aqui está com 12,7 Agora quando chega a noite ele vai cair para 12,4 e mantém a noite toda O gerador vai mantendo a noite toda a energia É, essa parte que é interessante né, porque geralmente é energia solar igual eu tenho né Eu tenho energia solar e durante a noite é só consumo, não tem nada de captação de energia Sempre consumindo e a gente sempre briga com isso à noite né Eu tenho uma autonomia boa, mas quem tem uma autonomia menor acaba tendo que poupar a energia Sim, tem que estar economizando E nesse caso aqui não, porque você tem gerando energia constantemente À noite eu ligo os dois ar, os dois climatizador, eu ligo as luzes aqui da peça principal Mas ali também no fogão, que tem mais duas lâmpadas ali Ligo a luz da rua também Geladeira A geladeira que é 120 litros né, ela é um motor de 30 BTU Tá Então foi uma maneira fácil, eu tinha ligado em 24 volts Mas aí uma bateria minha deu, eu acho que deu um problema de descarga Não estava conseguindo manter, eu troquei para 12 volts Troquei a geladeira também para 12 volts E foi a solução, ficou tranquilo Ah que ótimo A energia É uma alternativa diferente É, principalmente se tu passa 2, 3 dias sem sol né Sim Ou tu está num lugar por exemplo, que nem que eu, como eu estava falando Lá na parte ali do Chile né, Uruguai E lá venta muito Lá venta muito, mas o sol é fraco Tá Então o vento vai compensar a fraqueza do sol né A pouca potência que ele manda Tá aí ó, gerador eólico Gerando energia mesmo Sem o sol Sol já se pôs Tem a placa solar Mas tem essa alternativa aqui Então vai ficar a noite inteira Gerando energia Então bem dizer O que ele vai consumir durante a noite Vai estar sendo gerado aqui ó Então tem uma reserva muito boa de energia Um detalhe ó Tá vendo aquela ferragem ali Que sai ali ó Por cima Aquele ferro É pra levantar fio Então caso ele passe em algum lugar Que tenha um cabo esticado Esse ferro faz uma rampa né Então vai pegar o fio O fio vai deslizar pela rampa que é feita no ferro E vai cair por trás aqui do gerador Aí você vai me perguntar Mas Joel, mas quanto que gera efetivamente em ampere Chega a 12 Já chegou ele falou a 12 ampere hora Lógico Depende da velocidade do vento Quanto mais forte o vento Quanto mais rápido girar Mais ampere vai gerar Como ele falou Tem uma velocidade X Que ele vai chegar Que vai travar Não que vai travar o equipamento Equipamento continua rodando Mas para de gerar energia É uma proteção Da mesma forma que tem esses geradores eólicos Que você vê na praia Aqui no Nordeste tem muito Ele tem uma velocidade X Passou daquilo Ele para de gerar Um sistema de proteção que tem Mais ou menos 5, 4 ampere hora Que ele está gerando agora Mais ou menos Joel, quanto que custou? Aí que está Ele comprou no site Banggood Um site chinês, né? Eu já comprei Pode comprar Que é confiável O valor que ele pagou Foi R$ 800 No equipamento Só que o frete foi salgado O frete foi R$ 1.200 Que ele falou alguma coisa assim E ele foi taxado Então saiu tudo por mais ou menos R$ 3.500 Esse gerador Completinho Já com aquele controlador de carga trifásico Então mais ou menos R$ 3.500 Saiu porque ele foi taxado O frete foi caro Então você que vai analisar aí Se vale a pena Ou não Que ele tem Geração de energia 24 horas Tendo vento Isso ele tem Então está aí galera Uma alternativa Que ele encontrou Na ausência do sol Não só na ausência do sol Como também a noite Ficar gerando Na verdade Tendo vento Vai gerar energia 24 horas Ao contrário Da placa solar Que é só enquanto tem sol Então ó Você quer saber mais a respeito Quer acompanhar eles Estradeiros Sem juízo No Instagram Dois Estradeiros Sem juízo Dois No Instagram Passa lá Valeu Martins Obrigado E parabéns pelo projeto Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado